Se Ele Não Presta Jurou que me amava Mas só me enganava Não tem mais jeito Não vou ficar nessa É fim de conversa É caso desfeito Se ela tem outro Eu não vou ser louco De não ir embora Se não me merece Eu digo esquece E vou porta fora Promessa quebrada Não resta mais nada Não faz sentido Acaba o respeito Não tem outro jeito É caso perdido Eu sou assim Quando amo é de paixão Fora de mim Eu enfrento um furacão Doeu, ficou E magoou Não tem mais volta Eu sou assim Quando amo é de verdade Me entrego e ponto Não me dou pela metade Se me faz mal Eu digo chão E bato a porta Se Ele Não Presta O que é que me resta É ir embora Se Ele Não Presta O que é que me resta É ir embora Promessa quebrada Não resta mais nada Não faz sentido Acaba o respeito Não tem outro jeito É caso perdido Eu sou assim Quando amo é de paixão Eu sou assim Quando amo é de paixão Fora de mim Eu enfrento um furacão Doeu, ficou E magoou Não tem mais volta Eu sou assim Quando amo é de verdade Me entrego e ponto Não me dou pela metade Se me faz mal Eu digo chão E bato a porta Versos! Obrigada!